E agora vamos a Salvador. O som dos tambores encanta os torcedores que passam pela capital baiana. O que é que a Bahia tem? Pergunte aos baianos. É um povo animado, agitado, que gosta de festa. É o povo daqui que é muito alegre, a energia deles que é contagiante. Ou se quiser saber a opinião dos visitantes. É maravilhoso. É maravilhoso. Primeira capital do Brasil, Salvador é uma grande mistura de raças, culturas e belas paisagens. O centro histórico da cidade e as ladeiras do Pelourinho são atrações à parte e impressionam os visitantes. Eu gosto de todas as cores e atrações dos bairros neste distrito histórico. Uma atração que chama a atenção é a capoeira, por exemplo. Mistura de arte marcial, dança e luta. A capoeira é uma expressão típica do Brasil, muito difundida na Bahia. Para mim ela é arte, é dança, é malícia, é filosofia, é educação, é coreografia, é teatro, é sagacidade, é religião, é cultura. Muito importante que ela esteja no mundo para abrir os olhos do povo para a nossa história. No calendário baiano, o dia 2 de julho é especial. Dia da Independência da Bahia é comemorado desde 1823, quase um ano depois da proclamação da Independência do Brasil. O cortejo homenageia a vitória das forças brasileiras sobre as tropas portuguesas na Bahia, um dos últimos focos de resistência dos europeus depois da proclamação da Independência do Brasil. Mas durante a Copa do Mundo, Salvador tem uma programação cultural agitada, como o projeto Grande Dança Brasil, uma iniciativa do Ministério da Cultura em formato de flashmob, termo em inglês que significa algo como mobilização relâmpago. Essa estrutura coreográfica é uma coisa bem simples para que qualquer pessoa que esteja passando, queira pegar a sequência e executar junto com esses 14 participantes. Uma apresentação inusitada e rápida, menos de 5 minutos, mas que faz muito sucesso. Flashmob é a primeira vez, eu participo, os colegas também, e vai ficar documentado, vamos ficar para a história, né? E com um grande coreógrafo, que é Carinho de Jesus. E estamos felizes, sim, por participar da primeira vez de um flashmob em Salvador, né? Outra mostra da música é o já tradicional Festival de Música Instrumental da Bahia, que chegou à 19ª edição. Reunindo atrações locais e até internacionais, atraiu muita gente. Não é presa a gêneros, não é um festival de jazz, não é um festival de música contemporânea, é tudo isso junto, música afro, chorinho, qualquer música vinda dos instrumentos. Uma mostra de uma Bahia que encanta a todos. Em tudo por aqui tem mais que festa, qualquer toque tem um porquê. Dia a dia de amor e resistência, a Bahia sabe parir. És uma eleiteira do Brasil, tu tem tantos dinhos de som, mil segredos no baú. Isso é a Bahia.